E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu hoje a isenção de imposto para importação de revólveres e pistolas. A liminar foi pedida pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Na decisão provisória, o ministro chamou atenção para a gravidade dos efeitos para a segurança pública e para a vida dos brasileiros, com o risco do aumento da circulação de armas de fogo. A medida anunciada pelo Ministério da Economia no último dia 9 entraria em vigor em pouco mais de duas semanas, em 1º de janeiro do ano que vem. Fachin determinou que a sua decisão individual seja analisada pelo plenário da Corte. A data deste julgamento ainda não foi definida.